O posto de atendimento ao trabalhador de Caraguatatuba conta com 192 oportunidades de emprego. Destaque para 4 vagas de motorista de caminhão guincho, 4 vagas de mecânico geral, 2 vagas de consultor ótico, 2 vagas de fiscal de caixa de supermercado, 2 vagas de operador de telemarketing. Para PCD, grandes oportunidades. Uma vaga de ajudante operacional, uma vaga de assistente de loja, uma vaga de atendente de loja, uma vaga de operador de caixa, uma vaga de repositor. Todas as vagas para PCD possuem laudo médico atualizado. Para mais informações, os interessados devem comparecer das 8 às 14 horas e levar RG, CPF, carteira de trabalho, PIS e o currículo atualizado. Importante lembrar, o PAT só aceita currículos presencialmente. Moradores da região sul podem ir ao Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedor, localizado na Avenida José Erculano, 7495, no bairro Travessão. A população das regiões Norte e Centro segue com atendimento no PAT, na rua Taubaté, 520, no bairro Sumaré. A população das regiões Norte e Centro de Apoio ao Trabalhador, localizado no PAT, na rua Taubaté e Centro de Apoio ao Trabalhador, localizado no PAT, na rua Taubaté e Centro de Apoio ao Trabalhador, localizado no PAT, na rua Taubaté e Centro de Apoio ao Trabalhador, localizado no PAT, na rua Taubaté e Centro de Apoio ao Trabalhador, localizado no PAT, na rua Taubaté e Centro de Apoio ao Trabalhador, localizado no PAT, na rua Taubaté e Centro de Apoio ao Trabalhador.